Olá, amigas e amigas! Gente, a gente vai fazer um vlog hoje pra vocês, vocês estão com saudade. A gente tá indo aonde? Lá no shopping. Porque, gente, vou mostrar pra vocês. Cada ano que passa, eu tô um bagaço. Cada ano que passa, eu tô mais acabada. Ai, meu Deus. Ai, a Pam vai fazer a sobrancelha dela. Gente, mas a sobrancelha não tá um negócio fora do normal, tá? Olha isso aqui, pelaiada pra todo lado. Tony Ramos tá chorando essas horas aqui atrás do banco. Não é você não, viu, Pam? Tá aqui invisível. A gente tá indo pra fazer um negócio e ver roupa, né, Pam? Como é que você vai viajar, como sempre, né? Ai, como sempre vai viajar. E deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Eu tô usando aparelho. Isso aqui foi o que eu comi pelinha, tá bom? Vocês já comeram pelinha? Já, Pam? Óbvio. Olha isso aqui. Quem gosta de comer pelinha? Acabei com a minha boca. E aí eu mostro pra vocês como essa é a sobrancelha, escolhendo look e tudo. E bora pra lá em 3, 2, 1... Eu tô dirigindo. Ai, ruim, tchau. Gente, eu vou voltar. Eu tô no pesadelo. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. O que eu tô fazendo aqui? Gente, eu tô muito puta. Pera, eu não vou... Gente, eu tô fazendo um piripaque da Chaves. Elas me obrigaram pra vir pra cá. Não, eu vou desbobar tudo. Vai, sim. Gente, elas me obrigaram. Obrigaram. Eu... Não, eu tô ganhando... Não, eu tô ganhando nada pra isso, tá? Beijo. Ah, ela paga você. Não, gente. Sou muito foda. Gente, eu diria pra vocês. Eu voltei pra mostrar a faxine puta depois que eu desliguei o vlog. Eu não tô acreditando nisso do Patine, Patine. Olha... É porque é o terceiro dia direto que ela vai no shopping. Obrigada. 3 de fevereiro. Não, quando eu falei que vai sobrancelha, eu desliguei o vlog e a faxine ficou louca. Mas agora é isso, a gente já volta. Chegamos! E vocês estão vendo isso aqui? Dá pra fritar 50 batatas, sabe? Porque não tem água em casa. Eu também, cara. Eu juro. Não, mas nota mais que eu passei pomada de psoríase, tá? É. Tá oleoso. Gente, tá puro óleo isso aqui. Eu tô muito estressada, velho. Tô muito estressada, juro. Deixa eu mostrar aqui a Adriele que tá assistindo a dona do shopping. Não, brincadeira. Tá tanto. Um é alto porque eu tô sem carteira. Não trouxe carteira pra você nada. É, ainda bem que você tá muito gastoninha. E ela tá brigada já. A gente já brigou, eu já fui. E a faxine que foi obrigada a vir. E agora tá toda soltinha. Tem que fazer o que? Eu vou ficar triste, mas tem que... Né? Agora em que eu bora lá que eu vou lá fazer minha sobrancelha. O que você vai fazer minha sobrancelha? Ela vai levantar a sobrancelha e deixar mais grossa. Cara, a minha sobrancelha é igual do meu pai, tá bom? Cara, você tem que tá feio. Tá feio, tá? Minha sobrancelha é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Eu já vejo um antes. Antes de eu gravar. Nossa senhora. Vira de lado assim. Cara, não mostra nem... Nossa, tá feio. Tá feio, gente. Tá feio. Eu não vejo nada, Calma. Não, só tá feio. Olha a potinha. Olha que arrumadinha, ó. Eu fiz ontem. Após ontem a sobrancelha. Vamos lá, vamos lá. Gente, ó. Cheguei aqui agora. Olha que bonito. Adri, você promete que você vai arrasar na sobrancelha que ela tá destruída? Pode deixar com a gente. Tá bom. Olha aqui. Eu vou deitar e vocês vão vendo o procedimento aí que eu vou mostrando pra vocês. Vamos fazer flow up, que é pra levantar a sobrancelha e o design, né? Isso. Perfeito. E eu tirei foto do antes e depois pra vocês verem como vai ficar. Ó. Nossa, tá muito peluda. Parece sempre que eu não tiro. Nossa, ele fica parecendo um pavãozinho. É porque eu erguei bem, porque tem bastante pelo embaixo, sabe? Mas vai ficar mais ou menos assim, ó. Tô tipo um pavãozinhozinho. Tem bastante pelo comprido aqui, né? Muito. Meu Deus. Meu Deus. Tem uns curtinhos aqui. Tá bem curtinho aqui na frente. Tô vendo. Dá pra cortar? Então. Vamos tentar igualar, mas esse tá bem curtinho. É, tô vendo. Gente, olha isso aqui. Finalizamos a sobrancelha. Adri, você é top, viu? Cadê? Cadê? Obrigada. Gente, vou botar pra vocês o antes e depois. Mas olha isso aqui. Fica surreal porque minha sobrancelha tava... Meu olho tava muito caído, tava sentindo. E olha como dá uma levantada, um upzão no olhar. Eu amei. Eu vou jogar pra vocês agora, em 3, 2, 1, antes e depois. Gente, eu saí aqui agora. Eu vou mostrar pra Dri e pra Flor que elas não viram ainda, tá? Ai, meu Deus. Vamos ver. Caraca, pô. Ela tá perfeita. Cara, vocês viram como essa você já tava destruída antes? Olha como tá arrumadinha agora. Olha. Que lindo. Olha de lado. Parece um, sei lá, um robô. Essa lá tá mais bonita. Essa lá tá bonita. Essa lá tá linda, pô. Gostaram? Bonita, tá linda. Mudou, né? Gente, eu juro que você mudou meu rosto. Imagina com a amiga da Nath. Imagina com a amiga da Nath. Mudou meu rosto. Vai ficar tudo com um pedido. Não, eu já tô querendo ir pro salão. Não, eu já tô querendo ir pro salão. Não, nem me deixa eu borrar meu cabelo e me maquiar. Deixa eu falar pra vocês. A gente tá indo ver uma bota que eu vou viajar pra Bariloche. E a gente vai ver pra uma botinha lá, né? A gente vai ver pra uma botinha lá, né? Vai ser a maior prova da vida porque eu vou ver se eu consigo andar de salto já. Vamos ver. Gente, ó. Eu achei esses dois modelos. Ah. Esse daqui é pra eu não conseguir pisar com esse. Mas o que eu queria mesmo é esse. Esse tá mais bonito. Esse, né, Dri? Esse tá mais bonito. Vamos torcer. Vamos torcer. Vai, eu vou experimentar. Mas, tipo assim, talvez você ande bem agora. Tô com medo de andar muito. Doei. De tanto andar. Eu vou dar um choque com essa bota e depois eu volto, menina. Tô brincando. Vou fazer o teste. Vou fazer o teste primeiro. O teste drive. É a primeira vez que eu ando de salto depois viu que eu quebrei o pé. Nossa. Então vem aí. Veio isso. Não sobe nem... Tá nem equilibrando. Eu gostei mais dessa. Mas tá... Olha a cara de dor do mundo. Não, dói. Dói? Mas dói aonde? Na trás ou na frente? Não sei se é o medo, velho. Não sei se é o medo de andar também. Dói atrás ou na frente? Não dói, na verdade. Mas tem o medo. Não, eu vou andar ainda não, mas eu vou levar ela porque até lá vai tá melhor já. Eu me acho. Ai, Pri, olha aqui. Imagina com vestido, casaco. Fica bonito. Tá bom, aham. Esse pronto. Esse mesmo. Já peguei minha botinha, né, Adri? É com fã. É linda, viu? Gostaram? Que ele é com salto mesmo. Porque eu vou viajar só daqui 15 dias. Gente, vai aprender. E agora, sabe o que eu tava precisando fazer? Bora lá no hospital. É aqui do lado. É do lado. Olá, tudo bom? Eu também. Aqui, as meninas já... Já é seguidora, já manda beijo no vlog. A gente vai no hospital agora tirar raio-x do meu pé pra ver como que tá esse osso. Vocês lembram quando a gente falou que ia pro hospital? Eu tinha que vir aqui na minha obra pra pagar minhas privadas que chegou, gente. Posso colocar aqui atrás? Deixa eu dar zoom pro pai Drude aqui. Deixa eu mostrar meu pai Drude ali sempre... Conversando. Conversando, querendo ser amigo de todo mundo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Minha mãe, minha mãe. Olha o cara do meu pai na frente. Ah, na frente. Ele tá brigando, viu? Cara, minha mãe sempre, quando a gente aparece no vlog, gente, é brigando com a gente. Eita, como conversa. Eita, como tá bonitinho o pai Drude. O pai Drude deu a mãe engordadinha, não deu? Olha lá. Ele tá achando quem tá elogiando ele. É o pai Drude. Coitadinha do pai Drude. Vou mostrar pra vocês essas privadas. Antes de mostrar a privada, olha a minha escada descendo já. Essa escada vai ficar de milhões, viu? Olha que linda. Aí aqui vai ser vidro em cima, ó. Aí vai ser todos retinhos. Óbvio, vou falar pra vocês. Essas privadas não é de milhões não, é de trilhões, viu? Perfeitas. Olha isso aqui. Eu peguei cinco brancas, que é aquelas inteligentes que eu mostrei pra vocês da Denfa. E uma preta. Olha isso, Drude. Que linda. Essa aqui é a que tem aquele cheirinho, né? Isso. A que tem a essência, né, Drude? Isso. Ó, essa daqui tem óleos essenciais. Mas ela fica super bonita, porque ela não tem aquela descarga colada na parede, que o pessoal tem, né? Isso. Ela é só assim, pronto. Cheguei agora em casa. Deixa eu mostrar pra vocês. É que muita gente acompanha de Instagram, já sabe, né? O Fer me deu isso aqui no dia dos namorados. E a minha bolsinha de aniversário. Olha que linda. Só que eu quero mostrar pra vocês. Essa florzinha, ela não morre nunca. Ela dura mais ou menos cinco anos, né, Drica? Uhum. Cinco anos. Não morre, tipo assim, não morre. Acho que dura até mais. Aí ela fica dentro da caixinha. Não pode abrir a cúpula. Se eu abrir a cúpula, ela morre na hora. Não. Morre. Porque tem que limpar. O negócio que o Fer falou que é pra limpar, é pra limpar aqui fora, Adriane. Será? Aquele espelhinho. Aham. Não pode abrir. Não tem nem espaço, lugar pra abrir, olha. Agora eu vou contar... Vocês gostam de fofoca. Não gostam? Eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo comigo, tá bom? Não, Drica. O babado. Deixa eu contar junto. Tá, vem cá, vem cá. Pessoal, a gente vai contar pra vocês aqui agora. E eu vou postar no meu Instagram também. Provavelmente vocês vão ter visto no Instagram, que eu não vou ver agora. E esse negócio vai estourar já já, tá bom? Essa bomba vai estourar já já. Vai, por quê? Todo pessoal influenciador vai começar a postar. Todos os influenciadores vão começar a postar porque isso tá acontecendo com todos os influenciadores. Todo mundo foi enganado. Uma marca chamou eu esses dias, ofereceu um contrato de um ano milionário. Gigante o contrato, né, Drica? Muito grande. E o que aconteceu? Eu aceitei na hora, encerrei um outro contrato que eu tinha com uma marca, porque não podia postar mesmo a marca por divergências. Então o que eu fiz? Cancelei com uma marca que eu já tinha e recebia pra fechar com ela. Postei, 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 postei. Aí o povo começou a me chamar. Você tá recebendo? Você tá recebendo? Você tá recebendo? Eu falei, gente, ainda não. Falta acabar meu contrato. Não porque essa pessoa não tá pagando ninguém. Eles tão fazendo picaretagem, né, Drica? E aí, continua. E aí que no final, dando o que deu, a Palma divulgou, não pagaram a Pamela. E eles tão dando calote em todos os influenciadores. Todas as meninas tão postando essa marca. Todas as mulheres que você conhece no Instagram, todas caíram no blog. Todas caíram. Todas, todas, todas. Eu tentei uma e ficou assim, gente gigante postando. Aí eu chamei. Fulana, você recebeu? Não, amiga, ainda não acabei meu contrato. Não acabei meu primeiro mês. Aí, quando acabou o primeiro mês, a menina veio me chamar. Pãe, eles não me pagaram. Era uma fortuna. Eu dei muita venda pra eles. E sabe o engraçado? A pessoa, a marca da pessoa também, vende uns produtos com um preço muito barato. E ninguém tá recebendo também isso. Isso. E sem contar que a dona da marca tá luxando. O devendo luxando. O devendo luxando. E aí eu mandei mensagem pra ela. Do devendo luxando, né, gata? Só que essa bomba vai estourar já já. Porque eles tão fazendo isso com todo mundo. Todos os influenciadores, né, Drica? Vai ter uma hora que vai reunir todo mundo e vai começar a soltar. Tem que ter uma papagaiada sem igual, uma sacadeza sem igual. E a mulher tá lá em Miami e a gente tá achando que ela vai ficar por lá mesmo. Se ela voltar aqui pro Brasil, ela não volta. Por isso que ela tá fazendo isso. Ah, fez um golpe, gente. Um golpe. Um golpe gigante. Deu um golpe. E é isso. Vamos encerrar o vlog já também, que tá muito grande. Vamos encerrar. Voltamos com os vlogs amanhã. Espero que vocês gostem. Um beijinho. Tchau. Não vou tomar banho ainda porque não voltou a água, gente. Tô pura. Tô pura. Tchau.